Vamos brevemente observar alguns números da Unipar Carbocloro para entender por que as ações estão em queda. Agora que em 2024 já perderam 32% do valor, abrindo o ano em R$ 68,56 no fechamento e desde então vieram deslizando e não renovaram. Vamos ver aqui então algumas possíveis causas aqui. Do 2S 2023, segundo semestre 2023, para o primeiro semestre 2024, a receita subiu 20,4% de R$ 2,009.000 para R$ 2,419.000. E o lucro caiu 58,6% de R$ 350.000 para R$ 144.766. Do 1S 2023 para 1S 2024, sempre importante ver períodos iguais, a receita recuou de R$ 2,887.000 para R$ 2,419.000. E o lucro caiu bastante aqui, de R$ 437.445 para R$ 144.766. Então, observando aí a curva que vem fazendo aí, tanto a receita quanto o lucro, observando aqui os últimos 12 meses, comparando aí com o ano fechado de 2023, observamos aqui que de 2023 para os últimos 12 meses, últimos 4 trimestres, últimos 2 semestres, a receita caiu 9,6% de R$ 4,897.000 para R$ 4,429.000. E o lucro reduziu 37,2% de R$ 787.507 para R$ 494.827.000, explicando aí, já que vem caindo receita e caindo lucro também, uma possível explicação aí para a razão de as ações estarem aqui descendo em erosão aí desde o começo do ano, apesar de números positivos, porém encolhendo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.